É bom lembrar que nós estamos aqui discutindo pela quarta vez uma tentativa de solução com agora benefícios, com voucher, com vale-gás, com coisas que na verdade são uma compilação, presidente, de uma PEC do senador Fávaro, do senador Alexandre Silveira, do início do ano e que foram inclusive incluídos no PLP e no projeto de lei que está lá dormitando na Câmara. Eu volto a lembrar o projeto de lei 1472. O projeto de lei começa já de cara decretando um estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços de combustível. Ora, imprevisível para quem? É só pegar os anais aí do Senado? Eu mesmo, eu mesmo, sou a prova viva disso. Dezoito meses atrás estava dizendo, no remoto e no presencial, o preço do petróleo internacional vai subir sistematicamente durante 20, 25 ou 30 meses porque a economia mundial vai retomar e vai ligar seus motores, suas turbinas, suas economias gradualmente, cada uma na sua parte do mundo. Porque isso retira, senador Flávio Bolsonaro, e eu tenho esse direito, a minha acusação de incompetência na gestão dessa crise, em relação, pelo menos, à questão da política setorial de petróleo. E eu preciso manter esse argumento de pé, porque ele é verdadeiro. Então, contra isso eu já me insurjo, mas enfim, conceitualmente, evidentemente que isso não pode pesar mais do que a necessidade dos benefícios. Deixo isso bem claro para que não seja acusado disso. Apenas um alerta. Usar estado de emergência para qualquer coisa, e principalmente para cobrir incompetência de governo, é intolerável.